Vem me regar, vem me regar, vem me regar E todo santo dia Calma o atalho! E eu sou uma árvore bonita Que precisa ter os seus cuidados Vem me regar, mãe Vem me regar, mãe Vem me regar, mãe Vem me regar Vem me regar, mãe Vem me regar Vem me regar, mãe Vem me regar Eu vou sair, vou dar uma volta na chapada Ver a lua prateada no palco de estrelas Contra a Senada Isso é Maria Ruana, viu? Eu vou ficar Virada Que me faz sorrir Pode eu Será que é perfeito Alguém se achar o direito Ter que acabar com tudo isso aqui Eu vou ficar Eu vou ficar Eu vou ficar Na natureza Eu perdi A sensibilidade E a certeza Da energia que move você O drag na minha conta Chegou pra falar Da energia que move você Da energia que move você Da energia que move você E me conquistou Agora o que é que eu faço pra arrancar todo esse amor? Desculpe aí Eu nunca quis te deixar Desculpe aí Desculpe aí Se eu já tinha outro em seu lugar Desculpe aí Essa não foi minha intenção Eu nunca quis brincar Com o teu coração Desculpe aí Eu nunca quis te ver chorar Desculpe aí Se eu já tinha outro em seu lugar Desculpe aí Desculpe aí Desculpe aí Desculpe aí Desculpe aí Eu nunca quis te deixar Desculpe aí Eu já tinha outro em seu lugar Eu já tinha outro em seu lugar Desculpe aí Eu nunca quis te deixar Desculpe aí Desculpe aí Eu já tinha outro em seu lugar Desculpe aí Desculpe aí Essa não foi minha intenção Eu nunca quis brincar Com o seu coração